O que é que tu matou o rapaz? Na hora lá, senhor, a hora do assalto eu pedi a chave e ele me entregou, senhor O que é que tu ia roubar dele? O carro, senhor Qual era o carro? Era um Siena Pra que tu queriam Siena? Eu vender, senhor Vender pra onde? Vender lá pro Timor, ratão comprador Tu já tem passagem? Já, senhor Por quê? Um 6-7 E essa arma de fogo? Essa arma de fogo era minha E o comprador lá, quem é o receptador? Não, era o colega meu, o Guilherme, tá entendendo? Que é ele que tem o canal lá Só foi contratado pra roubar o carro Fui, senhor Olha, os policiais da ONI aqui, ó Arma de fogo apreendida Arma de fogo a um 32, um 38, comandante? 32 32, tá armoniciado? Positivo